A Community Living Mississauga destaca anualmente os sucessos e realizações de pessoas e empresas, voluntários e funcionários que ajudam esta organização de solidariedade social sem fins lucrativos, fundada em 1955, a dar suporte a mais de 3.200 indivíduos com deficiência intelectual e respectivas famílias. Este ano, o Ascenso Magazine esteve entre os distinguidos ao receber o prestigiado Ron Lenick Memorial Media Award, um prémio atribuído como forma de reconhecimento a um órgão de informação ou a uma pessoa que trabalhe para um meio de comunicação e que ajude a promover a Community Living Mississauga de maneira positiva junto da comunidade através de cobertura jornalística não paga. Jacques Prazeres, proprietário e Eduardo Vieira, editor-chefe da revista Ascenso, receberam o prémio. O momento aconteceu durante o 62º Encontro Geral Anual e celebração comunitária da Community Living Mississauga, que juntou cerca de 300 pessoas no Mississauga Grand Banquet Hall no passado dia 21 de junho. Neste momento, gostamos de suportar e aconselhar o Ascenso Magazine. O Ascenso Magazine, sempre, quando chamamos-lhes para fazer uma história, quando pedimos-lhes para ser parte de qualquer editoria, qualquer coisa que estamos fazendo, eles estão no bordo. Entre outros prémios com grande significado, estava o Donor Recognition Award Community Service, que este ano foi atribuído à Polícia Regional de Peel, representada num local pela chefe Jennifer Evans e o vice-chefe Chris McCord. A Polícia Regional de Peel tem uma parceria de longa data com a CLM, a segunda maior community living na área metropolitana de Toronto. I think it's so important, and I think it's important for them to see the police and to recognize that we are the friends out there in case they're ever in trouble or any of them have any questions. So this year, Peel Regional Police are sponsoring the Special Olympics, people with intellectual disabilities coming from all over Ontario for the Summer Games between July 14th and July 17th. So we've got a long-standing relationship with community living and Special Olympics in Ontario. So Peel Regional Police recognizes the importance of community partnerships and working together. Integrada no grupo de quatro funcionários reconhecidos com Above and Beyond in Building Social Capital and Community Connections Award, estava Paula Nelson com uma história interessante. Ela que desenvolveu esforços para ajudar uma pessoa a entrar em contato com a sua família e descobrir as suas raízes jamaicanas. O tema deste ano focava-se nos 150 anos do Canadá, uma data histórica representada pelas cores ao redor da sala e nos centros de mesa. Nesta reunião anual, o novo Conselho de Diretores para 2017 e 2018 foi oficialmente votado e apresentado.